Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao canal. O assunto de hoje é algo que vocês me pedem há bastante tempo. Beleza. Beleza no passado e beleza atualmente. Vocês sabiam que tem uma modelo plus size? O nome dela é Tess Holiday. Tess Holiday, um dia, num Grammy, ela resolveu se vestir com um vestido que ela achou muito bonito. E ela foi lá, era um vestido rosa, tá certo? Cheio de moranguinhos, tá? Bordados no tecido, muito diáfano, uma coisa assim meio vintage. O que aconteceu com ela quando ela estava nesse lindo vestido que hoje em dia leva o nome de Strawberry Dress, né? O vestido do morango. Vários sites de fofoca, esses sites que analisam se você tá bonita, se você tá feia, quem é a mais mal vestida ou a mais bem vestida. Tess Holiday, ela foi descrita como a mais mal vestida, né? Que ela estaria ridícula naquela roupa, né? Muito gorda pra aquela roupa e tudo mais. Exemplo aí de gordofobia, né? Muito claro, muito evidente. E aí, o que aconteceu no ano seguinte a esse Grammy, a esse fenômeno em que ela foi achincalhada? Alguma moça magra da internet, que hoje em dia nós temos muito Instagram, muito TikTok, muito YouTube. Alguma moça magra resolveu usar esse mesmo vestido e fez um sucesso, gente. Mas fez um sucesso que todas as Instagramers, todas as TikTokers, todos os blogs, todo mundo queria tirar uma foto. Sabe essas moças, essas Eat Girls da vida? Todas queriam esse maldito desse Strawberry Dress. Porque elas ficavam lindas no vestido, eram só elogios desse vestido vintage que essas moças usavam. E aí, a Tess Holiday, aquela moça, né? A plus size, ela fez a seguinte comentário, né? É engraçado que quando eu descobri o vestido da designer, o nome da estilista é Lirika Matoshi. Eu era feia. Quando eu usei esse vestido, eu tava muito mal vestida. E agora, quando as magras usam, elas estão maravilhosamente bem vestidas. É só elogio. E aí, gente? Vocês estão diante do quê? Vocês estão diante de um padrão de beleza atual, que é gordofóbico. Para este padrão de beleza, existe roupa de gente magra e existe roupa de gente gorda. E as pessoas, a magra e a gorda, elas não podem usar a mesma roupa. Mas e aí? Será que foi sempre assim? Será que sempre houve essa divisão entre roupa de gente magra e roupa de gente gorda? Será que no século XIX, quais eram as roupas que as mulheres mais cheinhas usavam? Essa é uma das perguntas que vocês me fazem. Então, gente, pensando nisso, eu resolvi fazer, agora que eu estou fazendo uma série de vídeos, que quando eu pego um assunto, eu faço uma série de vídeos, eu pensei de fazer uma série de vídeos sobre esses assuntos mais genéricos, sobre padrões de beleza, né? Ontem e hoje. Por que vocês me fazem perguntas sobre... Tipo de pele que era bonita? Cabelo que era bonito? O peso que era bonito? As roupas que eram bonitas? A altura que era bonita? Vocês me perguntam até de pelos pubianos. Se as mulheres tinham pelos pubianos ou se não tinham. E os homens? Qual era a altura dos homens? O que eles deveriam usar e tudo mais? Ou seja, o que era considerado bonito e o que era considerado feio, antigamente, sobretudo no século XIX, que é o século do meu canal. Será que as mulheres se torturavam muito, como as mulheres de hoje em dia se torturam muito, não é? Para ficarem bonitas? Então, nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Eu quero fazer uma série de vídeos. Mas neste primeiro vídeo, no vídeo aqui de hoje, vocês vão ficar com a temática das roupas das mulheres mais cheinhas no século XIX. As mulheres no século XIX, as magras e as gordas, elas vestiam exatamente a mesma roupa, tá certo? Essa palhaçada de que haveria uma roupa de gente gorda e uma roupa de gente magra, isso não existia no século XIX. Vamos ver isso detalhadamente para vocês entenderem? Vocês, a princípio, podem ficar em dúvida, porque a moda do século XIX, sobretudo o período vitoriano, né, que vai de 1837 até 1901, ele é muito marcado pela ideia da cinturinha de Vespa, aquela cintura bem pequenininha. E aí vocês podem ficar assim, se esse é o padrão esperado do formato das roupas, as roupas faziam essa cinturinha de Vespa, isso deve ser um padrão de beleza daquele período, né? E aí vocês podem ficar assim, então como é que ficam aquelas mulheres que são verdadeiramente maiores? Será então que essas mulheres se espremiam muito no espartilho? Será que elas sofriam demais? Será que existia alguma cultura aí muito, muito doida da tortura contra as mulheres, para que elas entrassem nesse padrão? Bom, antes de começar a entrar nesse assunto, eu queria dizer para vocês que existem muitos tipos de corpos, não é isso? Não existem muitos tipos de corpos? E que atualmente, além das pessoas acima do peso, né, das pessoas que estão com mais massa, delas sofrerem porque existe esse padrão da gordofobia, as moças que são muito mignon, elas também sofrem. E no caso dos homens também, se os homens forem muito mignon, eles também sofrem, eles sofrem mais até do que o homem gordo. Então vamos começar pelo tipo mignon. Vocês sabem, por exemplo, vamos pegar o padrão de mulher. Vocês certamente conhecem alguma menina que é muito baixinha e muito magrinha. Talvez essa moça tenha até pouco peito e pouca bunda, ou até pouca curva no corpo, porque ela é um padrão todo, não só de baixa, mas toda pequena, a estrutura dela é pequena, ela é estreita. Existe o padrão da moça que é, por exemplo, muito alta e muito larga. E ela não é gorda, ela é alta e larga, os ossos são largos, ela é larga. Existe o padrão da moça violão. É aquela que tem, ela tem peito e tem quadril e bunda, mas a cintura dela é fina e tem pouca barriga. A barriga é reta. Se eu fosse ficar citando aqui os tipos de corpo que existem, eu falo, nossa, vocês... E hoje em dia, gente, vocês já devem ter visto os sites que falam assim, se o seu corpo é um retângulo, use roupas assim, assim, assado. Se o seu corpo é um triângulo, que é o famoso formato de pera, quando você tem pouco peito e mais quadril e bunda, às vezes um culote, uma perna mais, uma coxa maior, que é o triângulo, use roupas assim, assim, assado. Se você é um triângulo invertido, ou seja, aquela pessoa que tem pouca bunda, a perna mais magra, mas tem muito peito e às vezes está com gordura nas costas, vocês certamente conhecem esse tipo de gente, use roupas assim, assim, assado. Se o seu padrão de corpo é o da maçã, aquela maçã com dois palitinhos de fósforo, pregadinho embaixo, e vocês também conhecem esse tipo de gente, assim, porque todos os corpos existem e são legítimos, né? Use roupa assim, assim, assado. Aí vocês podem ficar, nossa, se existem todos esses tipos de corpos e os corpos eles são evidentes na roupa, não são? A gente, hoje em dia, a gente olha para as pessoas e consegue reconhecer o tipo de corpo que cada um tem, né? A gente sabe exatamente o tamanho de peito que a pessoa tem, exatamente se ela tem barriga, se ela não tem barriga, como é que está o tamanho da bunda, como é que não está, porque as roupas hoje em dia elas revelam muito, né? Até quando você está, assim, com pouca roupa, tipo eu, ó, estou com pouca roupa, você revela muito do corpo, mas mesmo quando você está totalmente coberta, o tipo de roupa que a gente usa hoje em dia é um tipo de roupa que revela muito do corpo da pessoa. Então, se existem todos os tipos de corpos, você pode me fazer a pergunta, e essa moça que é o padrão de corpo maçã? Essa que eu falei que é bem redonda em cima, né? Essa que não tem muita cintura, porque existe gente que está bem, bem, bem acima do peso e que tem o formato de corpo violão. Quem foi que disse que a moça violão, ela tem que ser a moça que está padrão? Nossa, tem inúmeras mulheres gordas que são violão. inclusive são essas as mais buscadas atualmente pela indústria das modelos plus size. São essas que são violão e com pouca barriga, hein? Elas têm que ser grandes, né? Porque é plus size, então tem que ter o braço grande, a perna grande, o quadril grande, o peito pode ser grande ou nem tão grande assim, mas eles procuram um corpo que faça o formato da cintura mais fina em relação ao quadril dela, né? Inclusive buscam as moças que tenham menos barriga dentro desse padrão. Mas aí vocês me perguntam, tá? Essa moça daí, então, que você está falando, ela faz o corpo violão, mas e as moças que eram, né, as mais redondas nesse padrão da maçã? Como é que, como é que era? Já que a moda vitoriana era uma moda da cinturinha de vespa, será que elas estão se espremendo muito, sofrendo muito, fazendo dietas loucas? Olha, gente, eu tenho que deixar bem claro para vocês que o padrão de magreza, a busca pela magreza e por não engordar é algo que se inicia no século XIX, tá? A gente vai ver isso nos outros vídeos que eu vou fazer mais à frente. Por enquanto, a gente vai ficar só com roupa. Então, tudo bem, tudo bem, a busca pela magreza começa no século XIX. Não é uma busca tão louca como é hoje em dia, tá certo? Mas tá começando aí. Só que, a moda no século XIX, sobretudo a moda vitoriana, 1837 a 1901, ela é uma moda que auxiliava as mulheres a estar dentro do padrão. Enquanto que a moda hoje em dia, tanto no século XX quanto no século XXI, é uma moda muito cruel porque, como eu falei para vocês, ela revela demais do corpo, seja quando você está com pouca roupa ou seja quando você está toda coberta, porque a moda revela demais. Então, vamos ver como é que é essa moda vitoriana aí que ajuda a mulherada a ficar dentro dos padrões da época? Ponto 1, gente, as roupas no século XIX, elas eram feitas sob medida ou por você mesma, porque você sabia costurar ou sua mãe sabia costurar, é, ou então, quando você tinha dinheiro, você ia numa modista, né, você ia numa costureira para você fazer uma roupa. Então, o primeiro ponto é, a indústria da moda hoje em dia é uma indústria que padroniza tamanhos. Existe um tamanho P, M, G, GG, UPP também, e isso tudo foi feito numa média de corpos que não pegou a média global, não, pegou a média de uma determinada região do mundo e de uma determinada época. Se você, por acaso, foge dos padrões, olha aí, padrão de beleza, se você foge desses padrões, que é o caso que eu acabei de citar para vocês da moça muito mignon, por exemplo, muito baixa, muito estreita, muito magra, ou então, se você já é esse outro padrão que eu falei para vocês, talvez uma moça muito alta, talvez uma moça alta e larga, ou talvez uma moça mais arredondada, como eu falei para vocês, se você foge desses padrões, fica muito difícil de você encontrar a maldita da roupa, porque hoje em dia quase ninguém costura, você não costura, eu pelo menos não costuro, você não costura mais, sua mãe não costura mais, e todo mundo hoje em dia é obrigado a comprar roupa onde? Numa loja, numa loja que não tem o seu tamanho porque você foge dos padrões. No século XIX isso não existia, então o ponto um de por que que a moda vitoriana, de por que que o século XIX ajudava a que todas as mulheres independente do corpo que elas tinham ajudava que as mulheres estivessem dentro do padrão, porque primeiro a roupa era feita sob medida, aí você pode me perguntar, ai mas se fosse uma moça muito pobre, dessas que fica herdando roupa dos outros, a gente conhece, até eu herdava roupa, eu herdei tanta roupa das minhas irmãs, minha gente, vocês aí também devem herdar roupa, ou quando tem uma amiga sua e querendo se desfazer de alguma roupa você vai lá e pega, tranquilo, só que naquela época como eu falei para vocês as pessoas sabiam costurar e como o Tupá também já falou em alguns vídeos aqui com vocês era comum que se deixasse sobras de tecido lá dentro para que você viesse ou alargar a roupa depois ou diminuir a roupa depois tá certo? era muito comum que se mexesse também é que se mexesse conforme moda se a cintura está um pouco mais em cima depois ela desce um pouco mais ou você coloca um adorno que não tinha uma manga que não tinha você ia mexendo nas roupas conforme moda e conforme o seu corpo vai mudando então as pessoas sabiam mexer nas roupas então mesmo que você viesse a herdar uma roupa de alguém de alguém que faleceu e deu roupa para você ou que se mudou para outra região e deu a roupa para você você conseguia mexer na roupa conforme o seu padrão o seu corpo hoje em dia que é muito cruel por exemplo essas moças que são muito mignon por vezes quando elas entram sei lá numa zara na loja zara por exemplo que tem roupa de criança vai até adolescente vai até 14 anos e depois tem a roupa das adultas tem gente tem moças mignon que elas quando entram na zara elas tem que olhar a roupa das meninas das meninas adolescentes entendeu da parte de criança aí tem muita blusa rosa né muita coisa com unicórnio e paletes de unicórnio pompomzinho então elas acabam ficando bastante infantilizadas elas gostariam de usar algumas roupas que estão ali na parte das mulheres adultas mas não tem para o tamanho delas né então elas acabam comprando aí na parte infantil é eu depois poderia falar aqui com vocês também sobre qual é o meu tamanho qual é a minha altura a minha história de vida é o mundo gordofóbico em que eu fui criada inclusive eu fiz balé clássico então vocês podem imaginar o mundo gordofóbico em que eu fui criada é mas eu posso já deixar de antemão aqui com vocês o fato de que eu sou uma moça considerada baixa quer dizer para os padrões brasileiros eu sou média né porque os padrões brasileiros não são de muita altura ainda né a gente vem crescendo a nossa média de altura é eu tenho 1,58m como eu fiz balé clássico isso é uma moça digamos bastante esticadinha a maioria das pessoas quando eu comento que eu tenho 1,58m elas ficam essa não tem 1,60m para algumas pessoas é inclusive espantoso que alguém não atinja a marca de 1,60m não atinja e daí bom meu marido também é uma pessoa baixa assim como meu pai é um cara baixo e minha mãe é uma pessoa baixa e geneticamente é por isso que eu sou uma pessoa baixa né bom e meu marido também como ele é uma pessoa baixa a gente quando morou na Bélgica eles são muito altos sobretudo quando você vai indo para o norte da Bélgica porque na Holanda podem pesquisar na internet isso aí vocês podem entrar no Google a maior média de altura na Europa é dos holandeses eles são maiores ainda do que os dinamarqueses que são a segunda média de altura holandeses são muito altos então a Bélgica quando ela vai chegando perto da Holanda né você vai vendo as pessoas a gente ficava assim do tipo nossa gente somos hobbits realmente né olha isso aí os anões da Branca de Neve éramos nós dois eu e ele meu marido na Bélgica por vezes quando ele ia comprar alguma roupa é os vendedores indicavam a parte das crianças a parte infantil então ou seja não é só a mulher que passa por isso o homem também passa por isso por quê? porque a indústria da moda ela é padronizada por uma suposta média né e se você fode das médias você se ferrou não é isso? e também tem uma outra coisa que eu fiquei assim eu sempre fui magra né sempre por genética também uma genética que hoje em dia eu não venho favorecendo tanto mas sempre fui magra inclusive porque falei pra vocês que fazia balé clássico então havia uma pressão também pra que eu fosse magra então tem vários relatos de problemas com gordura pra você achar roupa que eu não sabia que existiu mas é que amigas minhas vieram me contar e eu fiquei chocada que é justamente essa história de roupa pra gente magra e roupa pra gente gorda amigas minhas me disseram que quando elas entram numa loja do tipo Zara C&A Riachuelo Yves Saint Laurent subimos o nível aqui agora Dior Chanel seja lá o que for né isso até que vem mudando tá gente eu queria só fazer uma ressalva que isso vem mudando tá mas era assim até bem pouco tempo atrás e olha que vem mudando com algumas marcas não é com todas não sobretudo quando você é nessas marcas assim muito fashion jovem fashion it girl tipo na minha época era cantão tinha Felipe Martão quem é que lembra disso cantão Felipe Martão o que acontece com essas minhas amigas que são que estão mais acima do peso elas procuram elas veem a roupa no manequim gostam da roupa aí chega lá pra falar com a vendedora e pergunta tem no tamanho digamos 44 ou tem no tamanho 46 ou tem no tamanho 48 ou tem no tamanho 50 e a vendedora fala não não tem né costuma costuma ir só até o 42 no máximo no 44 e por que que as lojas fazem isso porque elas não querem associar a marca com pessoas acima do peso elas só querem associar a marca com pessoas magras tá começou aí né o problema muito bem então muitas dessas minhas amigas não conseguem comprar roupa em determinadas lojas por causa disso porém às vezes tem sim o tamanho 44 46 48 50 muito bem aí elas falam tá bom então você pode ver o 48 pra mim e aí quando a mulher traz o 48 daquele mesmo modelo que tava ali no manequim tá que era um vestido preto por exemplo quando traz o modelo 48 pra ela é com uma estampa floral vermelho com azul e laranja aí ela fala não 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 eu queria do preto mesmo esse mesmo modelo que você trouxe mas do preto aí a vendedora fala ah mas no tamanho 48 não tem preto por quê ou não tem azul por quê ou não tem rosa por quê por que que tem que ser com essa estampa que é diferente e que é horrorosa por quê a maioria das pessoas 48 que aparecem naquela loja ali pra poder comprar essa roupa são senhoras mais idade que gostam daquele tipo de estampa ainda tem essa especulação de que senhoras de idade gostariam de estampa horrorosa né que não gostariam de ter exatamente o modelo que tava ali na vitrine e aí você vê mesmo quando tem o tamanho delas não é na mesma estampa que a magra vai usar que é pra poder diferenciar pra fazer roupa de gente magra e roupa de gente gorda e é isso que eu estou dizendo pra vocês que não existia no século XIX as mulheres e os homens também todos eles independentemente do seu corpo desses inúmeros e variados tipos de corpos e tamanhos que eu falei pra vocês todo mundo usava as mesmas roupas por causa do um todo mundo fazia roupa né ou por conta própria ou uma modista ou seja as roupas eram feitas sob medida e agora vem o ponto 2 que é o melhor de todos a ilusão de ótica como assim ilusão de ótica gente eu falei pra vocês que a moda vitoriana era uma moda que trabalhava não contra você mas ela trabalhava para você ela trabalhava para que todo mundo independente do corpo estivesse dentro do padrão ou chegasse mais perto possível do padrão ou ficasse com a silhueta do padrão independente se a silhueta do padrão está um pouco mais estreita ou está um pouco maior mas dentro da silhueta então como assim é ilusão de ótica muita gente acha que essa história da cinturinha de vespa no século XIX é porque as mulheres se apertavam no espartilho e não é isso galera é ilusão de ótica é o seguinte sim as pessoas usavam o espartilho as mulheres usavam o espartilho por quê? porque o espartilho diminui um pouco a sua cintura é verdade diminui um pouco não é muito você não precisa se apertar muito ele diminui um pouco e ele surge o espartilho existe sobretudo porque ele era o sutiã daquela época ou seja ele sustenta o seu peito ele coloca o peito na altura que se quer e com a sustentação que se quer e ele não usa tiras igual o sutiã de hoje em dia para poder sustentar o seu seio não é o seu ombro que está segurando ali o peito é a estrutura de baixo do espartilho que segura o seu peito e ele te dá o formato vitoriano que era esperado naquela época que é uma moça mais contida muito bem então você tem o espartilho e você associa com o espartilho um enchimento na parte de baixo na saia qual o enchimento? bom se você está em 1840 na década de 1840 eu falei para vocês que eram usadas inúmeras anáguas para poder encher a saia do vestido se você já chega na década de 1850 e 1860 você está no período das crinolinas finalmente é inventado uma estrutura aquela estrutura dos aros internos que vocês já conhecem que eu já falei inúmeras vezes aqui no canal que alargava bastante a saia inclusive era mais leve porque você não precisava desse bando de anágua você tinha agora essa estrutura que fazia essa forma de domo o que acontece gente? qual é a ilusão de ótica que você já tem aí logo de cara? você tem uma cintura que está com espartilho nem precisa ser muito apertada mas quando você coloca a crinolina ali junto daquele espartilho e coloca a saia por cima você fica nossa mas é tão gritante a desproporção ou a proporção que você acabou de criar agora entre cintura e tamanho de saia que você fica gente mas que cinturinha só que não é ilusão de ótica galera porque a moda ela existia para isso para auxiliar a que todo mundo estivesse dentro dos patrões então isso acontece com a moça magra ou com a moça gorda mesmo essa moça que eu falei para vocês que tem o padrão de corpo é da maçã por que? porque ela usava o espartilho ela obviamente sempre molda um pouco mais quando você tem gordura porque gordura é um tecido maleável então você aperta um pouco mais a gordura e faz mais um pouco do shape um pouco desse formato e aí quando você coloca a crinolina nessa moça que é mais gorda parece que ela está com a cintura menor só parece tá bom? só parece nem todo mundo era magrinha tá? então pela ilusão de ótica vocês já sabem que não era todo mundo que tinha uma cinturinha de pilão e além disso quando vocês virem algumas fotos do século XIX com umas cinturas muito, muito, muito pequenas saibam que algumas dessas cinturas foram feitas à base do Photoshop no século XIX que era o que? que era a manipulação de fotos tá? eles reduziam as cinturas manualmente depois que a foto era tirada e não só a cintura como por vezes alguma outra parte do corpo como nessa foto aqui que vocês estão vendo da princesa Isabel em que ela pediu para reduzir o tamanho das costas dela ou seja ela estava se achando gorda ali na parte de trás do corpo nas costas isso também é um sinal de que a magreza era algo que era bem visto né? que estava sendo já perseguido no século XIX porque senão eles não fariam manipulação de foto assim Isabel não teria pedido para que reduzissem as costas dela na foto por exemplo mas isso é coisa que a gente vai ver no próximo vídeo tá bom? o corpo ideal no século XIX ele era conseguido com base na combinação de uso de enchimentos então se um bundão era uma moda considerada bonita ele era feito com base em enchimento a roupa te ajudava a moda te ajudava a entrar nesse padrão enquanto que hoje em dia você vai ter que ou malhar a sua bunda para crescer a sua bunda ou colocar silicone na bunda então o que no século XIX a roupa fazia por você hoje você vai ter que fazer por conta própria e mexer na própria carne hoje você tem que mexer no seu próprio corpo inclusive isso acontecia um pouco também no século XVIII com o panier o panier que é aquela estrutura lateral que no meu outro vídeo passado quando eu mostrei o vestido para vocês que eu estava fazendo com o tupá eu cheguei a chamar de anquinha porque parece uma anca lateral mas não é uma anquinha anquinha é algo do século XIX que faz aquele bundão ela se chama panier essa estrutura lateral mas mesmo eu estando com essa estrutura lateral que cresce a lateral da saia e não o domo como um todo e eu usando o meu stay que é o corset do século XVIII quando eu pedi para o tupá bater foto para mim depois eu olhei as fotos eu fiquei gente olha como parece como eu estou com uma cinturinha super fina olha como meu corpo eu me senti tão linda sabe porque a moda desse período ele te auxilia a estar dentro do padrão tá porque ela faz essas proporções gritantes entre cintura e saia além disso existem alguns períodos no século XIX em que a parte de cima da roupa também cresce por exemplo em 1830 na década de 1830 você tinha aquelas mangas enormes também em 1890 que isso volta em 1890 a você ter mangas grandes tá em 1850 você não tem essas mangas bufantes aqui não mas as mangas elas são largas aqui para baixo tá eu vou mostrar com alguns exemplos para vocês ou às vezes tem alguns adornos que você coloca aqui em cima sobretudo nos vestidos diurnos que são mais fechados o que acontece o que acontece é o seguinte você tem uma pessoa que foi aumentada na parte de cima aumentada na parte de baixo e no centro dela ela está usando um espartilho que nem precisa ser muito apertado você já fez tum 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 e aí você olha e fala caramba que cintura fina a ilusão de ótica amores inclusive é um fenômeno interessante que vocês podem reparar que as moças de hoje em dia que fazem moda histórica que fazem recriação histórica reconstrução histórica ou que porventura não façam nada disso mas que um dia botaram uma roupa dessa elas todas se sentem muito bonitas se sentem lindas como eu falei para vocês que eu botei a roupa e fiquei me sentindo muito linda por quê? porque a moda está trabalhando em prol de que você alcance o padrão daquele período e não está trabalhando contra você ou seja a moda do período ela fazia com que todas as mulheres independente do corpo ficassem bonitas então eu quero trazer inúmeras fotos aqui para vocês verem de mulheres que estão acima do peso que são maiores aí no século XIX e vocês podem reparar que elas estão usando exatamente as mesmas roupas que eu sempre mostrei aqui para vocês com outras mulheres de corpos mais estreitos mais finas mais magras é isso que eu falei para vocês a moda de hoje em dia ela é muito cruel porque ela marca demais o corpo ela revela demais o corpo ou porque você não está usando quase nada ou porque mesmo quando você está coberta existe essa ausência dessas estruturas internas que escondem o seu corpo ou seja a moda de hoje ela revela demais e sobre esse fenômeno de que as mulheres hoje em dia quando elas colocam as roupas dos séculos passados elas se sentem muito bem se sentem muito bonitas é um fenômeno que até aquela moça do canal Abby Cox lembra que eu falei para vocês Abby Cox ela comenta em um dos vídeos dela isso né que ela ela chegou a passar um tempo em que ela só usava roupa do século XVIII só ela só usava o roba langless dela né estava sempre com stays né e o roba langless dela e ela dizia que ela ela dizia assim olha gente quando eu estava mais magra eu me sentia bem e quando eu estava mais gorda eu me sentia bem e as pessoas não costumavam perceber muito variação de peso em mim quando era uma variação de peso pequena baixa porque a roupa ela esconde bem mas ela falou eu me sentia muito bem e as pessoas achavam que eu estava muito bonita enquanto que quando ela usava roupa normal de hoje em dia ela se sentia muito mal porque ela se via fora do padrão porque a roupa marcava o corpo dela marcava um corpo e que não era considerado pela mídia bonito né porque tinha um culote ali porque tinha uma barriga ali tinha alguma coisa assim então é isso tem muitas meninas plus size hoje em dia que falam eu gosto muito de moda histórica eu gosto muito de recriação histórica porque eu me sinto muito bonita e olha gente é uma coisa muito triste na verdade porque tem algumas dessas meninas que chegam a falar assim foi a primeira vez na minha vida que eu me senti bonita gente pelo amor de Deus olha o que é a cultura de hoje em dia essa cultura gordofóbica desses padrões de hoje em dia faz com muitas pessoas ou seja se elas nunca tivessem entrar em contato com esse tipo de roupa que convenhamos que é um um hobby bem exótico que poucas pessoas tem gente doida assim que nem eu é um pouco raro de vocês encontrarem por aí ou seja a maior parte das pessoas que estão aí acima do peso jamais vão colocar uma roupa de época né e elas estão sempre sofrendo estão sempre se achando feia ai tá ruim essa roupa essa roupa também fica ruim em mim tá sempre ruim até quando colocam um strawberry dress desse lindo as pessoas ficam hum você tá ruim você tá ruim é capaz delas mesmo se olharem no espelho e acharem que estão ruins e aí quando elas colocam um robelanglese ou quando elas colocam um vestido de crinolina seja um vestido de dia ou um vestido de baile elas se acham lindas e algumas se acham lindas pela primeira vez na vida né isso é uma coisa que quando eu vi eu achei muito cruel porque como eu falei pra vocês eu sempre estive dentro do padrão é uma coisa que não eu estou saindo do padrão agora né porque fui mãe de duas crianças e tal tô aí com um corpo bem diferente do que eu já fui um dia então eu tenho sofrido isso agora mas eu fiquei mas assim eu sempre estive dentro do padrão e nunca vi isso né então eu queria continuar esse assunto aqui com vocês eu tenho alguns livros que eu queria comentar com vocês aqui eu tenho aqui da Naomi Wolf que é o mito da beleza né como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres né além disso eu tenho a história da beleza no Brasil eu também comprei um livro sobre beleza negra no Brasil também e eu queria continuar com vocês esse assunto né de padrões de beleza ontem e hoje sobretudo padrões de beleza no século XIX que era considerado bonito que era considerado feio quando começou esse culto à magreza já dei aqui um spoiler pra vocês né que no século XIX já começa aí esse culto à magreza mas eu queria continuar isso com vocês nos próximos vídeos vocês não percam a sequência de vídeos eu queria dizer pra vocês o seguinte se vocês quiserem ajudar o canal vocês aí compartilhem esse vídeo com todo mundo vocês curtam vocês comentem comentem muitas coisas para que o vídeo fique subindo aí no YouTube tá certo checa pra ver se vocês estão inscritos porque às vezes o YouTube desinscreve algumas pessoas não sei como é que esse tipo de bruxaria acontece mas parece que acontece então vocês deem uma olhada se vocês estão inscritos mesmo ou não apertem o sininho e é isso aí beijos para todos e é isso aí Obrigado.